E aí, família Ingotaku, tudo bem com vocês? Hoje, Peretian, Ismael e... Ismael. Hoje, para fazer uma coisa diferente, nós decidimos passear no centro da cidade. Então, a gente está aqui no centro de Osaka, vem comigo. Vou para o meu lugar preferido de Osaka. Qual é o nosso lugar preferido de passear em Osaka? Enabubara. Está criando um mistério aí. Sim. Deixando o pessoal curioso? Sim. Igual o Jorge curioso? Sim. Então, quando eu trabalhava no Taku, eu passava muito aqui, né? Essa área que é chamada Naka no Shima, é a parte mais chique de Osaka. Com grande... Qual é a nome da estação, Ismael? Ismael. O nome da estação é Watanabebashi, né? Mostra aqui um pouquinho, Daniel. Isso aqui é um rio, né? Que passa aqui. E essa área aqui é bem famosa porque... Ela é famosa porque tem muito investimento do grupo Sumitomo. Então, é a área mais chique de Osaka. Nakano Shima. É o quê? Bem chique. Bem chique. Bem chique aqui, ó. E o cara gosta de negócio. Negócio chique, hein? Chique. Aqui é o quê, Mano? É o quê? Bem chique. Bem chique. Ó, o cara gosta de coisa chique, mole. Prédio chique. Prédio chique. E quando eu... Vai gravando, né? Olha os prédios. É bem chique, né? Tá gravando. Então, aqui é uma área que eu passava muito. Eu tinha muito empresário que ia daqui para o aeroporto, cadê? Ia para encontrar os clientes. Então, é uma área muito legal para ver. Eu gosto dessa área aqui, né? Então, o maior mostrou ali a área, aqui é a área Naka no Shima. É o candi de... Bom, você que fez minha... Viu meu último vídeo de japonês, mostrou. Já viu que sabia ler aquele candi. Naka, né? Dentro, né? Naka no Shima. Ilha. E esse Shima, no endereço, mostra muito da... Das características de Osaka, que é uma cidade que... Antes eu não entendia porque era chamada a capital das águas, né? É porque... Eu tenho que dar uma aula sobre isso, mas... Fora uma parte de Osaka, era tudo debaixo d'água. Que aqui estava... Era um rio, né? Era o mar, né? E essa área aqui é toda aterrada. E como restiço disso, você vê o nome dos lugares. Tem muito Shima no final, né? Por exemplo, aqui é Naka no Shima. Tem um outro lugar aqui perto que é Doujima. Quer dizer, o mesmo candi de ilha no final, né? Então, mostra que o lugar estava mesmo debaixo d'água, né? Chushu Jima. Chushu Jima, exatamente. Não, mas isso é mais para que outro. É outro lugar. Estou falando de Osaka, né? Uhum. Outro nome que tem aqui muito. Indo mais para o leste da cidade, tem uns lugares chamados Hori. Quer dizer, Kavá, né? É... Como é que chama isso? É, eu vou botar uns candis depois, mas tem uns candis que tem Hori no final, né? Tachibori, por exemplo. Tachibori. Itachibori, aliás. Aham. Então, é... Hori quer dizer que o lugar foi aterrado também, né? Estamos chegando em um lugar que o Maia não falou. Olha! Oh! Estou construindo aqui o quê? Não sei, velho. Toda vez que a gente vem passear em Osaka, tem uma coisa nova. Vamos seguir. É uma cidade que muda muito, né? Ah! Está chegando no nosso lugar preferido. Minjutskan. Ah, o que é isso? É... Museu de arte, né? Museu de arte. Art. Olha esse aqui! Olha o prédio aí! Ah! Está ficando tonto já! Ainda está ficando tonto, cara. A rainha-céu. A Rainha-céu. A Rainha-céu. A Rainha-céu. Exatamente. A gente pedindo de passar por lá. Céu. A Rainha-céu. Tem que ficar em casa? Barulheira, né? Repara não que está barulheira aí da construção Estamos chegando, calma aí, paciência comigo Essa área aqui de Osaka eu gosto muito, vai gravando ainda Olha ali onde está Tá chegando, tá chegando É ali, gente Osaka, que é escrita ali, o quê? Si ritsu Kagaku-kan Osaka, si ritsu? Kagaku-kan Como é que vai falar? Kagaku-kan Ciência Como é que chama em inglês isso? Science Museum Você está gravando aí direitinho, Daniel? Agora aí, onde está aqui? Science Museum Sim, é o Museu de Ciência, né? Vamos em enrolação então Esse lugar aqui que é o meu lugar preferido A gente vê pelo menos uma vez por ano É o Museu de Ciência de Osaka O que é que faz aqui? Aqui na realidade chama também de planetário, ou seja A gente vem aqui sempre ver a exposição do espaço Mais especificamente eu comecei a aprender sobre a posição das constelações em relação ao ano Por exemplo, quando a gente vê no inverno eles falam qual é o grande triângulo do inverno Mostrando Sirius Quais são as três estrelas, Daniel? Sirius Betelgeuse E qual é o outro? Betelgeuse Aqui, olha Esse lugar aqui, olha Museu de Ciência de Osaka Osaka, Shiritsu Kagaku-kan Que é o lado do Museu Nacional de Arte que o Daniel falou ainda há pouco Estou falando direitinho, né? Kokuritsu Kokusai Bijutsukan Mas o meu preferido é esse aqui Museu de Ciência, né? Está escrito Tenko, né? Osaka Shiritsu Kawahaguan Parece com o japonês, né? Kagaku-kan kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kwa-kw Uuuuh Tadam! Tadam! Chegamos aí, olha Está um zoom lá no Ciriço, ó Osaka Shiritsu Kagaku-kan Legal aqui Ali na entrada a gente dá para ver o que eles fazem, né? Dá para ver que eles estão mostrando mais ou menos as constelações E hoje a gente vai tentar ver uma... Infelizmente não dá para gravar lá dentro Mas a gente vai tentar pegar uma exposição de... Era o que? Do Karutemur, Daniel? É... História do espaço História do espaço? Tem um nome em Japão de qualquer forma Nemurenakunaru Ah? Nemurenakunaru Ah... Não vai conseguir dormir, né? Ah Falou que é uma história que você vai escutar e não vai conseguir dormir E a outra apresentação... Quer dizer, tipo... É um teatro, né? Um cinema Aí a tela fica... É todo azul O teto é tipo uma tela e eles vão... É... Colocando vários planetas para a gente ver, né? Ou outra exposição vai ser... Quer dizer, outro filme vai ser sobre marco Vamos aqui, vamos entrar, vamos entrar Ok Não grava... Tá? Grava, Rafael O que é? 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 Vem comigo Aí, pessoal, mostrando umas atrações que tem aqui dentro que a gente gosta, né? Isso aqui é um... É uma atração que mostra a diferença de peso em vários planetas, né? No caso, bota... Em qual planeta, Daniel? Olha o peso do Daniel na Lua Na Lua... Bota na Lua primeiro, devagar, velho Na Lua o Daniel vai pesar quantos quilos? Doze? Doze Você é magrela, tem que comer mais No sol E se você sobreviver até lá, né? No sol, pesa mil novecentos... Deixa eu gravar, velho Em novecentos quilos Seu gordo Em Júpiter, qual é o seu peso? Cento e setenta e dois Tá comendo demais, velho Dieta, hein? Sim Em Marte... Tu vai voar, né? Se der um vento, te leva em Marte, né? Na Terra Tá gordo Setenta e um Vai lá, mãe Seu peso Peso pena Primeiro na Lua Terra, quantos quilos Seu gordo Trinta e dois Trinta e um Trinta e um Novecentos Lua, na Lua Cinco quilos Que isso, velho Pega você com o dedinho No sol Além de Marte Macasei, né? Doze quilos Seu magrinho Come um pouquinho, né? Em Júpiter Seu gordo No sol Oito Quê? Tá comendo o quê, meu filho? Gordo Tá comendo muita porcaria, hein? Não Pode zoar Não, pode zoar Parece ruim Mais uma atração que eu gosto aqui Sobre sistema solar, né? Como é que dá isso aqui, mãe, ó Como é que dá isso aqui? Sistema solar O que é isso aqui? Tenta e um 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 Corpo celeste Então é o tamanho dos corpos celestes Então vamos aqui seguindo os planetas Como é que fala Terra aqui? Terra, né? Como é que fala Vênus? Vênus Vênus Como é que fala Plutão? Plutão Plutão Que agora é planeta não Não é mais planeta, né? Como é que fala isso aqui? Eu sei Eu sei, né? Mas são os principais, né? Então isso aqui comparado com Júpiter Amorúco Como é que fala Júpiter? Júpiter Mocos 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 Muito grande, né? Obrigado Brinquedos 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 De acertar a bola ali Qual é o princípio da ciência? Sabe qual é o princípio? Entendido? Não sei Não, eu não gosto isso aqui Vênus, eu gosto desse trem aqui Vamos ver se acerto Acho que o garabão acertei ele Vai lá, vai lá, vai lá De novo, de novo Agora vai, agora... Não Agora, agora, agora Não Mais uma vez Se não conseguir outro, desiste Ah Desiste Mais uma vez Último, último Saideira, hein? Ah, desiste Vamos ver se o Dani consegue Vai lá, Dani Vai Quase De novo, de novo, de novo Isso aqui é difícil porque tem que calcular a força certa, né? Quase O Dani pequenininho desse jeito não consegue, né? Ele ficou lá em pequenininho, ele teve que pagar a entrada de adulto porque tira não acreditou que ele tinha em 15 anos, né? Eu falei que ele era estudante do segundo grau, a tira não acreditou, né? Pediu identidade, né, Daniel? Pagou Milão, viu? Bem-vindo ao meu mundo Quem mandou o segredo? Ih, acertou a mulher! E aí Pagou Milão Sangatita Pagou Milão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí